Aqui no município de Rolim de Moura ficou, em alguns dias, sem a vacina da Pfizer, que é a vacina contra a Covid-19. Porém, o que a gente quer saber é como está a situação nas unidades básicas de saúde, se chegou a vacina, quais são as doses de vacina que tem disponível para a população aqui no município. A gente vai conversar com a Janaína Travasso, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Janaína, ficou uns dias sem a vacina, sem a Pfizer, mas hoje, como é que está as unidades básicas de saúde aqui do município? Elas chegaram na sexta-feira. Na própria sexta-feira, nós entregamos a vacina em todas as unidades, nas salas de vacina das unidades. E hoje, todas as salas de vacina do município de Rolim de Moura tem Pfizer para ser feito, então, para a população. Além da Pfizer, também há a Coronavac, enfim, para aquelas pessoas que precisam tomar as doses de vacina. Tem a Janssen, tem a Coronavac, tem a Pfizer nas nossas salas de vacina. E o horário de vacinação contra a Covid é das 13 às 16 e 30. Janaína, há também já a conversa aqui, há a quarta dose, né, para as pessoas, enfim, aqui no município, como é que está essa situação? Foi liberado, então, pelo Ministério da Saúde, a quarta dose para as idosas acima de 80 anos e precisa ter um intervalo de quatro meses da última dose. Então, nós iremos começar a fazer esses idosos e também os pacientes imunocomprometidos que têm laudo, também irão fazer, sempre respeitando os quatro meses da dose anterior. Então, não há um calendário ainda para quando vai começar essa vacinação da quarta dose? A partir do momento que a pessoa, tanto os imunocomprometidos quanto os idosos acima de 80 anos já têm os quatro meses, eles podem se direcionar às salas de vacina do município e fazer a sua dose.